Bora galera Dois caminhão preto e dois caminhão vermelho? Sério? O Marques ficou com inveja do Gil Sempre coca cola O Gil é coca O Marques é pepsi Pepsi? Não, dele é vermelho também Não dá pra ser pepsi Qual que é melhor Qual que é melhor Qual que é melhor Aqui pepsi? É Deve ser mais doce É né Eu acho Mais avançado É A direita Eu gostava bastante do pepsi twist Já enjoei Ai eu gosto É Enjoei Gosta Negocinho de limão Ai 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 Nossa senhora Quase hein Marques Vem sim Nossa o que você ta comendo caspão Mais biscoitinho de maisena Dá pra ouvir Dá 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 pra ouvir você Pode Marques É que o Marques Eu vi o caminhão passando de baixo Brincando e não E não parava o caminhão né Marques Quase hein É por pouco Descente Pode passar Marques É Eu vi que vocês estavam ouvindo a crocância da bolacha Hum Não Acho que filtra É É Pronto Já ficamos na velocidade máxima Não vai mais 107 Isso Isso Hum Vou parar aqui então Beleza Depois Volte Ou E então volta para a esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vai puxar? Onde vai passar o trem? Estou ouvindo faz tempo, mas... Plane à esquerda. Ah, aqui, olha. Ele está correndo aí. Onde está aí? Nossa, o tempo passou no palmo, hein? Nossa, o tempo passou no palmo, hein? Vai direto. Entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, quase, quase você bateu aí, eu não sei. Olha o petróleo. E vai dar ruim. Tão vindo lá atrás. Tem, a dois? Tem, a Paco. Paco e Clark. Boa tarde. Boa tarde, Clark. Boa tarde, Paco. Não dá não. Agora vai. Agora vai. Ah, mas não corre mais do que isso. 105. Pop. Já tá no máximo, né? Boa tarde. Boa tarde. Devagar, né? É, aqui no... América é devagar. Devagar é no Euro. 90 por hora. Ah, ela é menos ainda. 90. É. Lá o tempo demora pra passar. É. Não rende a viagem lá. Mas pior que A não é, hein? É a A que não rende a viagem. Roda, roda, a quilometragem não vai, parece? Mas... Eu tenho muita curva lá. E lá também, na subida, perde muita velocidade. É diferente daqui. Do Euro normal. Ô, Gil! Quase. Tem que entrar aqui, pô. É, mas você nem avisou. Debreca, de repente, via. Oxe. Bagulho é louco, bagulho é louco. Bagulho é louco. Bagulho é louco. Ok, atirei. Temos uma boa viagem. Caminhãozinho não sobe uma longa vadinha. Brincadeira. Da ré. Tem que dar ré. Tem que dar ré. Pra eu poder subir aquela... Nossa. Aquela longinha ali. É. É. 300 cavalos não sobe uma lombadinhazinha. Ih. Da ré. É. A até a próxima. Agora vamos cá. Tchau.